A bola rola de pés em pés, de várias formas A bola rola em jogadas, ensaiadas, em quintais, gramados, várzeas A bola rola com muita fé, das multidões, dos jogadores, torcedores, batuqueiros, do mundo inteiro Vai, vai, vai Brasil, vai ganhar! Vai, vai Brasil, vai pro Exa! Vai, vai Brasil, vai ganhar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! 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 A bola rola de pés em pés, de várias formas A bola rola em jogadas, ensaiadas, em quintais, gramados, várzeas A bola rola com muita fé, das multidões, dos jogadores, batuqueiros, torcedores Do mundo inteiro! Vai! Vai, vai Brasil, vai ganhar! Vai, vai Brasil, vai pro Exa! Vai, vai Brasil, vai ganhar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pra quem precisa de símbolos Pra quem precisa de símbolos Pão e cinco pra moçada Pão e cinco pra moçada Veste símbolos pra moçada Veste símbolos pra moçada Atenção! O ataque é composto pela criatividade Educação, consenso e muita Mas muita arte Pra defesa é um ataque Olha lá, chegou a criatividade Criou a jogada, passou pra educação Chapelou a corrupção Deu um toque pra arte Vai bater Olha o gol! Olha o gol! É gol, é campeão, é gol, é campeão, é gol, é campeão, é gol, é campeão, é... 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pra quem for um espírito de colônia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Querem ficar o bispo Vão e cinco pra moçada Vão e cinco pra moçada Pra quem precisa de símbolos Pra quem precisa de símbolos Pra frente Vão e cinco pra moçada Veste símbolos pra moçada Vem, Brasil Vem, Brasil